Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Afif continua a interferir na vida de todos. Mas as pessoas com que ele lida são sempre pessoas inocentes. Ele prejudicou todos em sua vida. Desta vez ele fez com que Moisés fosse baleado. Quando Musa foi baleado, Ira ficou muito chateado e não sabia o que fazer. Porque Moisés foi a melhor pessoa que ele já conheceu na vida. Por outro lado, ele era como seu irmão mais velho. Quando Moisés foi levado para a sala de cirurgia, eles não o abandonaram nem por um momento. Depois, se vê que Tigonca também vão para lá. Então Orun chega e diz que a cirurgia de Musa vai demorar mais, então é necessário sangue. Enquanto eles pensam em como encontrar o sangue, se vê que te diz que meu sangue está dormindo e que vou dá-lo a eles. Ira ficou muito feliz com a situação e abraçou Orun. Neva olha para eles com olhos ciumentos. À medida que Orun se interessou por Ira, Neva começou a pensar em um novo plano. Mais tarde, se vê que te doa sangue e vai até Orun e Ira. Ira diz a ele que não esquecerei sua gentileza. Orun manda ele sentar se quiser, você deu sangue novo. Mas se vê que te diz que ele está bem em pé. A fiflinga para se vê que te pergunta sobre o estado de Musa. Se vê que te disse que a cirurgia demorou um pouco mais. Ele diz que seu estado é crítico, avisarei se acontecer alguma coisa. Já Gonça está muito preocupado com Musa. Ele pergunta quantas horas se passaram e ninguém disse nada. Orun diz a ele que vamos esperar, não há nada que possamos fazer agora. Ira está assentada e chorando em um estado miserável. Orun diz a ele que se você quiser, vamos tomar um pouco de ar fresco. Ira, não posso deixar meu irmão para trás. Estamos ligados um ao outro por um vínculo de vida. Ele diz meu irmão, ele é meu. Ira está chorando sem parar. O que Ira disse afetou até mesmo Neva. Depois, Orun abraça a Ira. Os médicos estão intervindo em Moisés? Em algum momento eles perderão Moisés? O médico lhe diz para preparar o dispositivo de choque. Enquanto isso, as pessoas do lado do fora estão esperando. Então o médico sai. Ira imediatamente vai até ele e pergunta que tipo de médico Musa e... O médico fez uma cirurgia difícil, mas correu bem. Ele diz que vai acordar em breve e você também pode ver. Ira fica muito feliz ao ouvir isso e abraça Gonca e Orun. Todos ficaram muito felizes. Até se vê que ficou feliz com esta situação. Ele também estava preocupado que algo acontecesse com Moisés? Mas a razão para isso é ele e a Fifa. Neva está cuidando da felicidade deles. Neva está atualmente fazendo movimentos muito sem sentido. Moisés voltou a si. Todos vieram até ele. Na verdade, Moisés está melhor do que antes. Gonca diz a ele que ficarei com você. Seve que te diz, vá para casa, eu ficarei aqui. Gonca diz a Musa, meu tio te deu sangue. Seve que te diz que não há necessidade disso. Ira também agradece a Sevequete. Moisés ficou muito surpreso com isso. Foi tão injusto com você esse tempo todo. Acontece que você me ama, ele lhe diz. Orun intervém e diz, ok, Musa sevequete ficará com você de qualquer maneira. Obrigado até de manhã. Em seguida, Ira e Gonca se despedem de Musa e vão embora. Neva está esperando lá fora. Orun e Ira vão até ele. Neva disse a eles, eu não entrei. Moisés pergunta se ele está bem. Orun também está bem. Vamos para casa. Ele lhe diz para ir para casa e descansar. Quanto a Neva, voltei dos mortos. Ele lhe diz que o alvo da bala não foi Moisés? Fui eu. Ainda estou com muito medo. Orun diz a ele, não se preocupe, aumentei a segurança, vamos encontrá-los. Entretanto, a FIFA aguarda notícias de Musa no seu telemóvel. Depois, Sevequete liga para ele e Musa é levado para a sala boa. Ele lhe diz que Orun também está voltando para casa. A FIFA diz a ele que a única coisa que me interessa agora é encontrar aquele homem incompetente e puni-lo. Orun não vai largar aquele homem. Sevequete diz que não se preocupe, eu cuidarei de tudo. Depois, Sevequete vai para Musa. Moisés pediu-lhe água. Sevequete dá água. Moisés está sempre pedindo algo dele. Sevequete o ajuda em tudo. Mas ele estava com raiva porque Musa continuava dizendo algo para ele. Mas ele não pode dizer nada porque está doente. Afinal, ele queria ficar. Nesse momento, a FIFA e Priam estão na sala. Como puderam fazer isso com Priam a FIFA? Ele lhe diz quem se atreve? Naquela hora, Orun também entrou e a conversou com Sally ao telefone. Deixe que esta seja a sua principal prioridade para ele. Ele vai para seu quarto dizendo que não há como parar sem encontrar quem tentou isso. Priam, quem poderia ter feito isso com Neva? Ele lhe diz que você viu quem fez isso. Neva conta a ele que tudo aconteceu em muito pouco tempo. Enquanto isso, Ira tenta se lembrar do momento. Então ele olha para eles e diz que há outro trabalho nesse assunto. Até Ira percebeu que algo mais estava acontecendo ali. Afif entrou em pânico. Orun não vai deixar esse assunto passar. Como Afif sabe disso, ela tenta destruir todas as provas. Por enquanto, todos pensam que este ataque foi feito ao Neva. Neva também pensa da mesma maneira. Talvez se ele descobrir que Afif ordenou este ataque, as coisas se desfarão entre eles. Afif não sabe o que fazer. Se Orun está perseguindo um problema, ele não o abandonará até resolvê-lo? De qualquer forma, todo mal deve acabar nesta mansão. Orun e Irán ele deveria se casar agora. Orun agora tem que segurar o braço de Ira e levá-la ao escritório de casamentos. Afif nunca aprovará este casamento. À medida que Neva e Orun e Ira se aproximam, Neva percebe que é difícil separá-los. Mas infelizmente ele não desistirá deste trabalho. Ele fará tudo o que puder para obter o Rum, e ficará tão obcecado com isso que seu fim será pior do que a Asliada. Orun sabe o quão ruim é Neva, mas não diz nada só porque sua mãe quer que ele fique lá. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais! Desejo-lhe dias felizes! Desejo-lhe dias felizes!